Bras e Sul Florianópolis, a importância desse encontro aqui dos corretores de seguros da região sul. E a Bradesco Seguros, meu amigo Marco Antônio, não poderia ficar de fora, né? Prazer em ver o amigo. Prazer é meu, é um prazer estar retornando aqui ao sul, principalmente com você, que é uma pessoa especial, o JRS, e que a gente tem o maior prazer de estar aqui no Estado do Sul, primeiro pelo acolhimento que sempre é muito forte, e segundo que a Bradesco tem grandes raízes aqui, não só pela Bradesco, mas depois pela aquisição da União em Novo Hamburgo, que nós somos realmente uma companhia que gostamos muito do sul, operamos no sul e temos sempre um retorno muito grande dessa sociedade, não só da sociedade consumidora, mas principalmente da comunidade de corretores, que nos deixa sempre muita vontade e a gente tem o maior prazer de participar. E esse evento aqui é um evento magnífico, nós estamos vendo a abertura, um evento de talvez mais de duas mil pessoas aqui na abertura, e que nos deixa realmente muito motivados de estar neste evento e todos os outros que estiverem acontecendo aqui no sul do país. Se pergunta sempre pra quem sabe, pra quem domina, então eu vou perguntar pro amigo, tecnologia no mercado de seguro, se observa muito, Marco Antônio, as famosas insurtex, né? Os processos pras próprias seguradoras, tudo isso se diz na prática, e eu comungo disso, que é pra beneficiar o corretor e o cliente segurado, que é o rei de tudo, né? É por aí todo esse processo? Sim, a gente, por exemplo, na própria companhia, na Bradesco Seguros, nós estamos sempre num processo procurando a desmaterialização, que é de forma que possa ser um processo mais seguro, que seja um processo mais ágil e principalmente que preste um melhor serviço ao cliente e que faça com que o corretor, operante o seu cliente, esteja cada vez melhor, mais bem posicionado. Ao mesmo tempo, o que a gente vê é que a tecnologia, ela, em nenhum país do mundo, e a gente tem tido aí conversas com outras empresas de outros países, tem participado de alguns seminários, ela não substitui em nenhum lugar do mundo, efetivamente, o agente ou o corretor de seguros. Estivemos recentemente, em Los Angeles, no MDRT, que é o Million Dollar Roundtable, tinham 15 mil agentes e corretores de seguros, 7.500 da China, 72 países representados, e tudo que foi discutido lá no maior mercado do mundo, em termos de seguros, que é o americano, fala sempre na tecnologia, dando suporte ao agente, suporte ao corretor e não em substituição ao agente ou corretor. E o que nos deixa cada vez mais motivados, porque nós estamos investindo exatamente nisso, a Bradesse Seguros, fazendo com que a gente possa propiciar ao corretor, e a gente está com um projeto grande aí, para que daqui a um ano e meio a gente esteja realmente muito mais preparado, e ao cliente final, um serviço mais sério, um serviço mais assertivo e, principalmente, mais seguro. E isso demonstra claramente que a figura do corretor, em seguros mais complexos, principalmente, estará cada vez mais presente e será uma figura importantíssima para o desenvolvimento do mercado também nas próximas décadas. Se diz, Marco Antônio, que já é uma educação financeira, que o consumidor está mais ligado. Pode ter ocorrido um problema na economia e ele prioriza o que vai dar proteção para ele. E o seguro, a gente tem indicadores, eu andei lendo bastante sobre isso, lá fora o amigo deve saber melhor que eu, o seguro está nessas prioridades. Ou seja, já há uma educação financeira, né? Sim, e a gente começa a ver isso no dia a dia aqui. O seguro que mais cresceu nos últimos dois anos, dois anos e meio, aliás, dois seguros, foi o prestamista, que é o seguro que garante, na contratação do empréstimo, que você garante a quitação caso venha a falecer, e ao mesmo tempo o desemprego, que são três meses, quatro meses, dependendo da companhia, que é a perda financeira, esse seguro cresceu absurdamente, a contratação dele, e o próprio seguro educacional, que também teve um crescimento fundamental. É um produto que eu acho que, inclusive, é ainda subutilizado pelas escolas do país, de uma forma geral, para garantir a perenidade das escolas, a perenidade dos alunos, e que eles têm crescido muito, dando uma clara demonstração de que a sociedade está cada vez se conscientizando mais. E o que a gente vê é que o corretor de seguros, principalmente, está se posicionando de uma forma a prestar um serviço mais completo para o seu cliente. Não sendo um consultor financeiro, mas sendo um consultor de risco, um consultor de vida, ou seja, que se agrega também aos produtos financeiros, pode ser a previdência no VGBL ou no PGBL, mas de uma forma geral em produtos que possam dar proteção, dar segurança e, principalmente, que possam dar longevidade aos familiares, ou às empresas, ou às pessoas, de uma forma geral. Marco Antônio Gonçalves, nós lá no Rio Grande do Sul continuamos com saudade do amigo. Apareça lá, porque aí a gente faz aquela carne, aquele churrasco, arruma uma maneira de prestigiar o amigo. Olha, o Rio Grande do Sul mora no meu coração, você sabe disso. Eu brinco lá com o pessoal lá da companhia, que estão me impedindo de ir ao Rio Grande do Sul na frequência que eu gostaria de ir, inclusive o seu convite, eu não consegui estar na belíssima festa, que é sempre grandiosa, aquela festa, que eu tinha um compromisso exatamente na mesma data e eu pedi e deixou você. Mas você pode ter certeza que em agosto eu estarei lá no Rio Grande do Sul para dar um abraço no amigo e em toda a comunidade gaúcha. Muito obrigado. Que bacana. O programa Segura o Sem Mistério na TV e assim, né, ela traz os amigos e informa para você também. Brasil Sul, Florianópolis. Brasil Sul, Florianópolis. Brasil Sul, Florianópolis. Brasil Sul, Florianópolis.